Olá, eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma situação que tenho certeza que todo mundo já passou. Que é aquele momento que você tem que conviver com alguém muito chato, muito mala. É um chefe arrogante, é um professor insuportável, é um colega que lhe está enchendo o saco e você já não aguenta mais. O que fazer nessas situações? Será que a PNL tem algum jeito de ajudar a gente a lidar com esse tipo de pessoas? Fique comigo e depois da vinheta eu vou contar para vocês como é que faz. Então, você acabou de chegar no seu trabalho, feliz da vida, aquela segundona que você está super afim de produzir, de fazer todo o seu trabalho numa boa, com a maior qualidade, com a maior dedicação. E quando você olha para cada do seu chefe, você já começa a se sentir mal. Já desanima, porque o camarada é arrogante, o cara é chato, fica pegando no seu pé. O que está acontecendo? Você tem uma imagem muito elevada dele, você valoriza demais a figura dele. Bem, existe um jeito de consertar isso dentro da sua mente, dentro do seu cérebro. Feche os olhos e tente visualizar a imagem do seu chefe. Perceba se essa imagem está muito elevada, ou seja, acima da linha dos seus olhos, ou se essa imagem está muito brilhante, muito colorida. Se ela estiver muito elevada, acima da linha dos seus olhos, o que você vai fazer? Você vai imaginar como se fosse uma fotografia que está descendo, 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 e ela vai ficar bem abaixo da linha dos seus olhos, como se você tivesse que descer os olhos para enxergar a imagem do seu chefe. Depois de fazer isso, você afaste essa imagem mentalmente, e vai deixando ela meio preta e branca, ela meio descolorida, ou como se fosse uma foto velha que você já não sente mais e não dá mais importância para ela. Digamos que quando você lembre do seu chefe, ou dessa pessoa que está te incomodando, que você já não aguenta mais, e você tem uma imagem muito clara, brilhante. Não necessariamente uma imagem alta, mas uma imagem muito nítida dela. Isso também significa que você está dando uma supervalorização, que você realmente está botando muita energia nessa pessoa. Faça o mesmo exercício. Visualize a imagem dela, e se afastando de você, ficando pequenininha, imagine que ela está ficando preto e branco, desbotada, como uma foto velha. O efeito vai ser o mesmo. Como saber se a coisa funcionou? É simples. Quando você pensar novamente nessa pessoa que está te incomodando, se voltar na sua mente aquela imagem velha, desbotada, significa que ela já não vai mais te incomodar. Se voltar na sua mente aquela imagem grande, brilhante, elevada, repita o exercício até que você memorize a figura dela, realmente como uma imagem insignificante, uma imagem desbotada. Quando você encontrar com essa pessoa novamente, ela não vai mais te causar as mesmas sensações. Ela com certeza não vai te incomodar do jeito que incomodava antes. E você vai conseguir trabalhar numa boa, feliz da vida, sem se importar com a pressão, sem se importar com o seu vizinho de quarto, com o seu colega de sala de aula, ou seja, com aquela pessoa que realmente era insuportável. Por quê? Porque você criou uma nova versão dessa pessoa dentro da sua mente. Uma coisa muito importante que a PNL ensina é que nós não podemos mudar os outros, nós não podemos mudar a mente das pessoas, mas nós podemos mudar a nossa mente. Quando eu mudo a nossa mente, ou seja, quando eu mudo o nosso mapa mental, o meu mapa mental, eu estou mudando a forma como eu percebo a realidade. E se eu mudo a forma como eu percebo a realidade, então, daí sim, eu estou transformando a realidade. Porque tudo que está ao nosso redor, nada mais é do que a nossa percepção daquilo que está ao nosso redor. Gostaram desse vídeo? Espero que essa dica seja muito útil para vocês, porque eu tenho certeza que você já passou ou vai passar por uma situação parecida com essa. Deixe o seu curtir aí, para eu saber que vocês estão gostando do vídeo. Anote as suas sugestões, para eu poder saber o que vocês estão achando. E se tiver perguntas e sugestões para os próximos vídeos, é só deixar anotado aí que eu vou gravando e vocês vão assistindo. Um grande abraço no coração de todos e até o próximo vídeo. E aí